Como, vamos falar um pouco da nutrição. A nutrição, para a parte esportiva, ela é muito necessária, né? A gente sabe disso, porque sem uma boa alimentação, o atleta não tem um rendimento, não é isso? Então, tipo, para você, o que você acha mais necessário na parte de esportista, na parte esportista, na base de alimentação, uma alimentação mais saudável, qual seria? Bem, a alimentação como um todo, antes do ser humano ser atleta, ela precisa ser equilibrada, né? Equilibrada não só de ter aquela dieta regrada, como também de ter aquelas pequenas dias de você fazer ali uma refeição livre, faz parte também do combo de ser saudável, né? Não é só aquele estrito, aquela dieta. Mas, voltando para o atleta, o atleta em si sabe-se que ele precisa seguir aquela, querendo ou não, é uma dieta, né? Aquele caminho para ter ali uma performance bem, performance boa. Evitando assim também, como por exemplo, fraturas, lesões. E com isso a gente monta um plano alimentar multi, onde tem proteína, carboidratos, gorduras boas, onde é uma dieta antioxidante, que ali vai tratar o atleta como um todo. Não só ali na hora que ele estiver fazendo a atividade física, não só quando ele estiver treinando e afins. Então, no caso, a alimentação para um atleta, ela torna-se mais sendo um reforço, né? Não é uma dieta, que o pessoal fala a dieta. Dieta não é só para perder peso. Existe dieta para se ganhar peso, para se ganhar massa muscular, não é? Para se manter naquele rendimento ali estável também. Para se manter mais forte, né? Deixar o corpo com mais resistência, vamos dizer assim, no caso, né? Deixar o corpo com mais resistência.